Fala aí galera, beleza? Aqui quem falou, ele é a King Games Estamos aqui em mais um vídeo e eu sei que eu Eu demorei Os vídeos E vamos aqui né Um vídeo Eu não sei se Algum mundo sabe né Algumas pessoas sabem Mas por favor, comenta assim No youtuber aí, o que eu vou fazer agora O que eu vou fazer agora é Por favor, não digam Vocês que Se eu for o único youtuber do mundo Ou youtuber brasileiro A conseguir essa fórmula aqui ó Vou fazer isso aqui com Olha, primeiro você pega né Qualquer mob Voltei aqui Uma pausa rápida aqui porque Esse vídeo né, as vezes atrapalha mesmo Então aqui né Pegamos esse cãozinho aqui E aí depois aqui ó Qualquer tipo de cerca Pode ser qualquer tipo mesmo Aqui ó Tem que ser No máximo Eu acho que Três Três blocos eu acho Que no máximo Mas pode ser Aqui ó Sai sem querer aqui Olha, não reclame se meu Se a minha voz tiver Com cinco segundos de delay Então Não reclame Agora pegamos aqui o fósforo E a TNT E a TNT Colocamos essa TNT aqui Colocamos o lobinho aqui né Vai, me esqueci dessa parte Para ter essa me ideia né Deixa então alongar mais a seca Espera aí Espera aí Não, espera Aqui Faz isso Pegou o ovo Tipo de Tipo de mob né galera Eu vou dizer aqui a fórmula É assim a fórmula É a fórmula dos animais Mortos vivos Ou mobs mortos vivos né Espera aqui Esse navegador aqui Sempre atrapalha É assim essa fórmula Eu estou aqui no crafting né Porque Presta também Em outros minecrafts né Eu não sei se é bug galera Tá assim ó A gente vai explodir Essa ETHN Onde está Esse negocinho aqui ó E aí depois A gente pega Essa Se vocês já sabem Comentem Ou se vocês já sabiam Comentem aqui ó Poção de vida instantânea Pode ser Pode ser Eu acho que dois também Pode ser Eu acho que A vida instantânea é normal Sem ser a dois Então né A gente fica atacando assim ó E aí depois E aí depois né O animal fica Morto Vivo Galera 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 não sei se isso é bug Comentem aí Comentem 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 aí Mas Por favor galera Não imitem essa forma Vocês que inventaram Eu vou desligar aqui ó Eu vou desligar agora Porno aí que eu vou passar Pro youtube Essa Olha assim ó Acendemos isso aqui ó Não Poção de vida Olha como é que ficou Olha o lobo Ficou morto Vivo Morto vivo Ele ainda pode pegar fogo né A gente ainda pode matar ele ó Mas ele ficou morto Vivo Galera Eu tive daquele mod lá Olha eu não tô aqui No bloco Como vocês podem ver Eu não tô aqui no bloco Locha né Você pode fazer isso aqui Com qualquer mob né Qualquer Tentei trancar ele aqui Mas não deu certo Qualquer mob Mesmo Galera É assim né Que Se faz É A porção Pra falar a verdade Não fui eu Só fui eu Que inventei isso não É assim Eu vou Já dizer a história aqui Pra vocês Peraí É assim ó galera Vou contar a história aqui Eu E mais a minha amiga A gente tava jogando né Craftinho Tranquilo No criativo Até né Que ela pegou E criou uns lobinhos Na hora que ela criou Esses lobinhos Eu comecei a matar E aí depois Que eu matei Ela ficou Brigando né Comigo lá Depois né Parou a briga E aí E aí né Na hora que eu criei O lobo Ela foi lá Eu tava dentro Da minha casa Né No criativo E aí Na hora que eu vi Ela colocou a antena Poxa E aí E aí Que eu fui Da teoria Que isso pode Ser feito No Minecraft E vocês que não sabe E vocês que não sabe Coloque isso em top 10 Se vocês quiserem Top 10 Coisas que Você não sabia Que podia fazer No Minecraft Sem mod Esse é um Esse é um Deixo né Deixo né Pra lá Coloque Isso aqui no top 10 Se vocês quiserem Digo Foi o canal Foi o canal do Ele aqui Que criou E descobriu Isso se eu ser o único Youtuber No mundo A saber disso Né galera Ai Desculpe Então né galera Esse vídeo Vai terminar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Dessa Desse descobrimento Que eu fiz Eu não sei Se eu sou o único Youtuber Né Como eu já falei Mas se inscrevam Aí no canal Tô com o desejo De chegar a 100 Inscritos Aqui no canal Faz tempo Que eu não Gravo mais Né Então é isso Né galera Um grande abraço Coloquem o seu O seu abraço E fiquem bem Fui